Está aparecendo aí para vocês? Obrigada. Meus amores, não se assustem pelo que está escrito aí, simbiologia classe prática, na realidade, eu sempre costumo fazer isso ao início de um semestre, né? O que que eu faço? Eu sempre vou dar um repasso com vocês, só para eu saber até como vocês estão, e aí a gente já começa a parte de respiratório, tá? Primeira coisa, o que eu falo nas minhas aulas de semiologia não é a parte da gente ficar treinando ou gravando o conceito. Por exemplo, professora, eu já sei o que é semiologia, eu já sei o que são síntomas, eu já sei o que são signos, e eu já sei o que são síndromes, né? E também sei que esses conjuntos, ou seja, o conjunto do síntoma, do signo, a gente diz que geralmente obedece ou se estabelece por uma causa específica, o que leva a um quadro de uma enfermidade. Beleza. Só que quando eu faço essa aula de repasso, eu faço algumas perguntinhas como, vocês lembram da semiologia da dor? Vocês lembram da semiologia da tosse? Vocês lembram da semiologia da cianose? Vocês lembram da semiologia da Disney, né? Por que que eu sempre pergunto essas coisas pequenas, porém que tem muita importância? Porque de simples conceitos, a gente consegue fazer diagnóstico, a gente consegue estabelecer diagnóstico. Por exemplo, se eu chegar pra vocês e falar, olha, dor torácica refere a quais patologias? Nossa, vocês vão me citar inúmeras e várias patologias e a gente provavelmente vai ficar aqui uma tarde, uma noite inteira. Fato. Mas quando eu falo pra vocês, olha, o paciente ele apresenta uma dor, claro, na localização ou na zona retroexternal, essa dor acompanha tal síntoma, tal síntoma e tal síntoma, eu evidencio tal signo, muda a história, não muda? Porque geralmente a gente não leva a ferro e fogo, a gente não vai a ponta da letra, pra fazer o quadro semiológico da dor. A famosa alícia, né? Aparição, localização, intensidade, caráter, né? Irradiação, atenuantes e agravantes. Geralmente a gente não faz isso. E isso peca num bom diagnóstico. Mas tudo bem. O que eu tenho que entender é que sintoma são características referidas ou aquilo que o meu paciente vai dizer. Mas isso, gente, é algo que é pessoal, é dele. E cabe a mim respeitar, óbvio. Signo, eu vou evidenciar, né? Eu vou descobrir. Mediante o quê? Eu vou ter que explorar. Beleza, professora, entendemos isso aí. Isso aí é algo simples, ok, eu sei. Só que eu digo pra vocês o primeiro ponto. Todas as vezes que vocês querem chegar no diagnóstico, que vocês querem acertar o diagnóstico, que vocês querem, claro, poder tratar da melhor maneira possível o paciente de vocês, vocês, antes de chegar no diagnóstico, vocês têm uma escada construída a subir. E essa escada tem degraus que são curtos, porém tem degraus que são largos e que às vezes a gente peca. Mas por quê? Por falta de conhecimento? Não. Por falta de interpretação, por falta de pergunta, né? Por isso, eu sempre digo, o que vale pro meu diagnóstico? É só o meu conhecimento clínico? Não. O que vale é a minha investigação. É eu ser um ciência da vida. É eu querer descobrir até onde o meu paciente foi, não foi o que teve e pra que teve. Só que é claro, pra que eu consiga fazer isso, eu preciso no mínimo ter um contato com o meu paciente. Eu preciso ter um preparo pra isso. Porque eu preciso saber o que perguntar e quando falar e quando não falar. Professora, o que que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é influir em resposta. O que significa? Fulano, você tem dor aonde? Doutora, eu tenho dor na zona da minha barriga. Tá, mas essa dor é no hipocôndrio? Um exemplo que você não vai usar esse termo. Mas essa dor é aqui, perto do fígado? Ele vai dizer é. Porque às vezes ele não relaciona, a dor é tanta, que a dor é distinta, que ele não sabe relacionar. Mas como ele acredita em você e você é o médico da questão, né? Você falou, poxa, a dor é no hipocôndrio. Claro que ele vai dizer é, é sim. Então a gente não pode influir. Da forma como o paciente segue, a gente vai só indo por trás da situação. Beleza. Profe, o que que eu preciso sempre ter em conta? Sempre. O termo na qual eu vou conversar, tá? Por quê? Se eu chego pro seu Joaquim e digo assim, seu Joaquim, o senhor aí pertenço, ele vai olhar pra mim e vai dizer não. Seu Joaquim, o senhor tem pressão alta? Tenho. Ah, para, doutora Mari. Nos dias de hoje, quem não sabe o que é hipertensão? Muitos. Muitos. Então a gente também tem que usar um linguajar mais popular, né? Não uma reunião entre nós que nós vamos usar termos técnicos. Beleza. Claro que a gente também vai ter cuidado com as palavras na qual a gente vai pronunciar. E aí, cara, beleza, mano? Tudo de boa, tá ligado, né? Show, fechou. Toca aí, brode. Jamais. E sempre. Toda e qualquer informação aqui não é dispensada, é válida. Beleza. Eu sempre digo isso, por mais que seja amassante, por mais que vocês já ouviram, mas é o meu papel. Porque eu quero que vocês sejam profissionais que não sejam dependentes de um método de auxílio de diagnóstico. Eu não quero criar profissionais aqui que são dependentes de uma tomografia que vem laudada, que são dependentes de uma ressonância que vem laudada, ou de uma espirometria, ou do que seja. Eu quero ter profissionais clínicos que consigam agir perante a clínica do paciente. E vocês agora, nesse momento em que vocês entraram em 1002, estão na transição das práticas, aquela confusão toda, vocês por várias vezes se perguntam, né? O que que eu tenho pra oferecer? O que que eu vou fazer? Eu vou chegar na frente do paciente e eu nem sei em que mundo que eu tô, né? Eu não sei como agir. Todo mundo passa por isso, gente. Isso é um ciclo normal de quem estuda medicina, tá? Vocês têm que é só o quê? Manter a calma. E algo que eu sempre digo aos meus alunos, por mais que vocês não saibam, por mais que vocês não saibam, nunca demonstre insegurança. Nunca demonstre medo, tá? Professora, como é que eu vou disfarçar? Vai aprender. Vai aprender a usar um disfarce quando necessário. Por quê? Porque você é uma pessoa na qual o paciente busca e ele vai ter que ter confiança. Se ele não tiver confiança em você, dificilmente ele vai falar as coisas que cercam, ou que magoam, ou que dói, ou qual é o problema, tá? Então, não tenham medo. A gente já passou por isso, vocês vão passar, ou seja o que for. O que que a gente tem que fazer? Organizar o nosso pensamento e não apavorar. Beleza? Isso aí vocês vão aprender comigo também. Agora, prof, fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Vamos fazer, eu não vou falar passo a passo, daqui a pouco eu vou chegar mais coordinado com isso, mas todo exame físico é importante? Com certeza. Hoje os médicos, né, alguns que já estão na profissão há muito tempo, eles já não exploram tanto, clinicamente e quando necessário eles fazem essa exploração física. Porém, eu digo pra vocês não acostumarem com esse mundo, tá? Façam. Qual que é a importância de uma inspeção, de uma palpação, de uma percussão, de uma auscultação? Toda. Toda. É um exame, é uma análise, tá? Então, o que que vocês devem fazer? Gente, aguça os sentidos. Aguça o sentido da visão. Aguça o sentido da audição. Aguça o sentido do tato. Porque a gente, quanto mais pratica, a gente mais tem interação, tá? Então, inspecionar é você olhar, é você ser crítico, é você não ter pressa, é você ser objetivo. Eu, por várias vezes, quando eu estava no hospital e que eu ia acompanhar algumas evoluções clínicas, né, era visível ali que tinha diferença entre o membro inferior direito e esquerdo. E quando eu pegava a história clínica pra ler, tava tudo igual. Então, não há e assimetria. Como que não? Não tem diferenciação de coloração. Gente, como é que não? Isso é claro, é visível. Por quê? Porque teve preguiça. Olha, se tem uma pinta e essa pinta te chamou atenção, se tem uma mancha, essa mancha te chamou atenção, anota. É melhor pecar por excesso do que por falta, tá? Então, o aspecto, a simetria, a cor, forma, tamanho, mobilidade ou não, tudo é importante. Vão anotar da forma que vocês evidenciaram. Não, não tenham medo. Logo, vocês vão palpar, né? Uma coisa é pegar, outra coisa é percurtir. Porque, geralmente, os alunos confundem palpar e percurtir. Percurtir, vocês vão lembrar de tambor, vocês vão lembrar de batuque, tá? Aqui vocês vão pegar. Quando você vai tocar um paciente, você já não, de repente, vai chegar a vovó, né? Não. Dona Maria, tudo bem? Você já olhou o paciente ali, evidenciou alguma coisa ou não? Dona Maria, eu vou pedir sua colaboração agora, só um minutinho eu vou te incomodar. Eu preciso só fazer um exame físico, né? Na senhora. Então, eu vou tocar aqui, vou tocar ali, né? Vou fazer o exame físico na senhora, mas, é claro, com a sua licença e com a sua permissão. Dona Maria vai conceder, com certeza. Você está sendo gentil. Uma coisa eu sempre digo. Vocês e nós que moramos em zonas que são mais frias, né? Vamos calentar a mão primeiro, esfregar uma na outra, e aí a gente palpa, tá? A gente não precisa reacionar ao nosso paciente. Você imagina você com uma mão fria, tocando no paciente, na hora ele vai pular lá do outro lado. Mas a importância de palpar, gente, não é só para ver se tem tumoração, não é só para ver se tem um processo, vamos pôr um exemplo aqui, uma elevação, uma sobrelevação. Não, o palpar vem até na questão da sensibilidade. O palpar vem na questão da temperatura, da consistência, da forma, do tamanho, da situação. E, independentemente, como vocês irão palpar, tá? Isso aí é claro que vai muito da manobra e do seu jeito, como médico, cada médico tem um jeitinho especial. Mas tem manobras que são monomanuais, tem manobras que são bimanual, isso fica a critério. Professora, eu me sinto melhor palpando com a ponta dos meus dedos, né? É o que sempre dizem, que o verdadeiro olho de um cirurgião é a ponta dos dedos. Tudo bem, palpa com a ponta dos dedos, tá? O que é importante aqui? O importante é nunca explorar a zona dolorosa primeiro. Isso é regra semiológica. Se você tem uma paciente que está com uma dor na fossa ilíaca esquerda, você vai começar palpando a fossa ilíaca esquerda? Não. Você vai começar palpando a fossa ilíaca o quê? Direita? Depende se você vai sentir do horário ou anti-horário. Você pode palpar todos os quadrantes. E, por último, você chega lá. Por quê, professora? Porque se você for com a mãozinha delicada ali, logo do início, isso vai provocar um estímulo doloroso. E pode ser que aquela dor, até então, localizada, vire difusa ou generalizada. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. É muito detalhezinho. E cada detalhezinho faz a diferença para um bom diagnóstico. Escutem o que eu estou falando, viu? Aqui é um problema sério. Percursão e auscultação é um problema grande para os alunos. Por quê, professora? Porque o que acontece? Às vezes, eu não consigo identificar um som. Porque se eu não sei o que é normal, dificilmente eu vou saber o que é anormal. Concordam? Acredito que sim. Prof, eu posso usar meu dedo indicador de uma mão para a contramão e percurtir na zona da falange? Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Posso? Pode. Só que agora, se eu no normal não sei o que é um timpanismo, o que é timpânico, como que eu vou saber se isso está certo ou está errado? O que é uma sonoridade normal? O que é uma hipersonoridade? O que é matidez? O que é submatidez? Meu Deus, eu me embolo com essas coisas. Se vocês fizerem uma percursão em cima do fundo gástrico, bem ali no epigástrico, vai lá agora, pega seu dedinho e pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá, pá. Vocês vão escutar um som timpânico. Isso é timpânico. Tá? O que que eu quero que vocês saibam? Eu já vou chegar lá na parte de respiratório, que é nosso primeiro capítulo, né? Primeira parte sermiológica, e vou falar de cada ponto. Porque senão vocês não vão conseguir saber a diferença. E vocês vão no chute. Ah, é mate, submate. Não, isso aqui é timpânico. Não, isso aqui... E vai ficar nesse ciclo vicioso. E vocês precisam aprender. Mas tá bom. Prof, vou escutar. Só que eu não consigo, professora. Eu coloco o estetoscópio e parece que não tem som nenhum. Faz o seguinte. Fecha seu olho. Concentra. Sente. Pelo menos. Isso aqui, ó. O ar entrando e saindo. Se você tiver um processo obstrutivo, por exemplo, na árvore respiratória, na árvore brônquica, você vai ter um atrapamento de ar. Ou entra com dificuldade, ou sai com dificuldade. Então, isso vai alterar o som. Tá bom, professora. Isso até pode ser. Mas aí eu digo pra você assim, olha, isso é um estertor grosso. Isso é um estertor fino. O que é isso? Existe diferença de tonalidade? Existe. Cada secreção, cada espessamento de uma secreção, de um líquido, transudativo ou exudativo, ou um processo obstrutivo, ou uma dilatação, vai te fazer auscultar um som. E eu garanto, às vezes você ausculta um sibilo, e logo ausculta um ronco. E é possível? Claro que é. Claro que é. Existem patologias na qual vocês não vão nem auscultar o murmúrio vesicular. Ele vai estar abolido, ele vai estar totalmente ausente. Outras vocês vão auscultar, porém ele vai estar diminuído. Não tanto. E outras, professora, pode estar completamente aumentado. Tá? Então, isso eu quero que vocês sempre prestem atenção. Fácil não é. Mas também não é impossível. Ah, professora, entendi. O que mais que eu preciso saber? Que nem toda auscultação, às vezes, vocês vão precisar de um estetoscópio. Como assim? Nem toda ausculta você vai necessariamente pegar um esteto. Se você tem um paciente, na qual esse paciente está com, vou colocar um exemplo aqui, um sibilo, uma crise asmática, você pode auscultar o sibilo lá da porta do hospital. Por isso a gente diz, né, a ausculta imediata e a ausculta imediata. Tá? Mas a gente está aqui para aprender. Eu vou ajudar vocês com isso também. Beleza? Isso aqui é só uma parte introdutória. Outra coisa que eu ressalto, a importância que, às vezes, os alunos passam despercebidos ou fazem de qualquer jeito. E que se eu faço de qualquer jeito, eu tenho uma alteração. E se eu tenho uma alteração, eu vou ter que achar uma forma de ver qual o problema para eu arrumar esse problema. Frequência cardíaca, galera. Né? Isso eu disse já aos alunos que vale muito da literatura. Tem literatura que é de 80 a 100. Tem literatura que é de 60 a 100. Mas não importa. A gente vai seguir um padrão. Tá? Frequência respiratória. Uns, umas literaturas trazem de 12 a 20, outras de 16 a 20. Pressão arterial. Façam, afiram a pressão de forma correta. Isso é muito importante. Professora, eu ainda não sei. É normal. Tem gente que não sabe, mas isso é um pecado. Tá? A gente está aqui para aprender, como eu digo. Professora, quando eu sei o que é diastólico e quando eu sei o que é sistólico. Então, isso tudo a gente vai aprender. Saturação. É importante, muito importante. Professora, uma saturação menor que 95 é uma saturação que eu preciso ficar de olho no paciente. Com certeza. Até 95 é o padrão normal. Pacientes mais ancianos, tende a ter a saturação um pouco mais diminuída. Ah, entendi. Perfeito. Prof, temperatura. Doutora, aqui é um grande problema para o nosso diagnóstico. Por que que é um grande problema para o nosso diagnóstico? Porque, às vezes, você tem um paciente que diz assim, eu tive febre. Né? Aí você pensa assim, poxa, mas teve febre? Será que teve febre mesmo? O que que é? Ah, não, eu tenho sensação febril. Todo paciente, gente, todo paciente que apresenta o que diz que teve febre, vocês sempre vão perguntar se é graduado ou não graduado. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque se não é graduado, não tem como você colocar ela no padrão de uma hipertermia ou de uma temperatura mais elevada. Então, não... Tomem cuidado com isso. Glicemia é capilar. Nem toda vez eu vou conseguir fazer. Ou vai faltar a fita, ou vai faltar isso, porque ainda mais se a gente estiver falando de um hospital público. Mas se eu sei que o meu paciente é conhecido, diabético, por que que eu não vou fazer a glicemia? Ele pode ter entrado, né, dado entrada ao hospital e ele está no quadro de uma cetoacidose. E se ele está numa cetoacidose, eu só vou saber como o início ou o princípio, se eu fizer uma glicemia. Se eu fizer um teste glicêmico. Ah, beleza, professora. Entendi. Um paciente jovem, né, isso é importante. E algo que eu trabalho muito e vou trabalhar com vocês, e vocês vão ver, é pulso. Pulso? Como assim pulso? Pulso. Tá? Pulso. Se vocês conseguirem observar semiologicamente um pulso, e vocês vão ver que tem características semiológicas de pulso, amplitude, frequência, duração, tá? Simetria ou assimetria. Isso é importante? Isso é importante. O pulso diz muito. E vocês têm que saber. Vocês vão aprender também. Não é fácil a semiologia do pulso? Não é. Porém, como é que eu vou conseguir? Na prática? Na prática? Se você tem um paciente que tem lá uma estenose, né, uma estenose valvular, pode ser que ele tenha alteração do pulso, uma cortação de aorta, então, assim, são coisas importantes que têm que ser analisadas. Tá? E aqui chega um ponto muito importante, e que eu, doutora Mari, enfatizo com os meus alunos. Não importa se é em CM1, sem CM2, ou seja lá o que for. O que que é, professora? História clínica. Isso é importante. Tá? História clínica. Ah, mas a gente sabe fazer história clínica. Tudo bem. Eu acredito. Mas a gente sabe, será, quais são os dados, os pontos importantes em relação à história clínica? Aí depende, né? Vocês sabem que é um documento, e como todo e qualquer documento, a gente tem que sempre colocar a data, colocar a hora, e tudo o que forma parte de uma história clínica. Tá? Aqui, o exame físico é por aparato e por sistema. Se vocês estiverem lá no centro cirúrgico, lá por cirurgia vai ser área afeta. Então, se o paciente chegou com um problema na perna direita, é perna direita. Se chegou com um problema no abdômen, é no abdômen. Mas aqui a gente tem que explorar tudo. E o que eu muito me preocupo não é com a identificação do paciente, porque isso é algo que a gente tem que fazer obrigatoriamente, né? Preferencialmente, a idade é algo prioritário. A ocupação também é muito importante, porque faz diferença se ele é isso, se ele é aquilo, ou se ele é assado, isso me importa. Tá? Raça, gênero, tudo é importante. Mas o que me preocupa é aqui, motivo de consulta. Por que que te preocupa? Porque sempre, gente, no motivo de consulta, eu prefiro que vocês utilizem o termo do paciente. Tá? Por exemplo, se o paciente diz pra você que ele tem dor de estômago, você vai lá, ó, motivo de consulta é dor no estômago. Professora, posso colocar dolor enel epigástrio? Pode. Mas eu prefiro que você coloque a dor no epigástrio no antecedente da enfermidade atual. Né? O antecedente remoto da enfermidade atual. Beleza. Por exemplo, professora, meu paciente chegou lá, ele não tem nada, ele só quer passar por uma consulta. Beleza, coloca lá, consulta de rotina. Eu dou exemplos pra quê? E outro detalhe importante aqui, e eu não estou falando por maldade, isso é uma coisa que vocês vão evidenciar sempre. Tá? Pessoal, sempre que eu conseguir, eu vou dar uma saídinha e volto, ok? Pra aceitar os alunos. Porque eu esperei o tempo de aula, eu acho que ainda mantém o regramento, né, de 15 minutos, eu acho que é isso, né, pra poder fazer a aceitação dos alunos. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês em relação ao motivo de consulta, tá? O motivo de consulta, teoricamente, nós temos três motivos de consulta. Ah, professora, é só permitido três motivos de consulta? Não é que seja só permitido três. Mas é porque mais que três, você provavelmente vai trazer pra um síntoma agregante, aquilo agrega ao quadro clínico. Tá? Então, se ele fala pra você que ele tem dor de cabeça, vômito, náusea e dor no corpo, pergunta ao seu paciente, de todos esses que você me relatou, qual é o principal? O que te trouxe aqui? Ah, o que me trouxe foi dor de cabeça, foi náusea e foi vômito. Opa, beleza. Então, a dor no corpo, ela vai vir, porém, vai ser nos síntomas agregantes ao quadro. Ah, beleza, professor, entendi. Porque, senão, vocês vão ter que fazer um antecedente remoto da enfermidade atual com tudo aquele de motivo de consulta. E vai complicar cada vez mais a história de vocês. Tá? Alguma dúvida até aí? vocês estão acordados? Não, estou sim. É muita informação? Ou letra C? Já deu uma preguiça? Isso aqui é só uma pequena revisão. Alguns pontos que a gente tem que acertar ainda. Então, beleza. Aí a gente vem para o antecedente da enfermidade atual. Ok. Né? Antecedente da enfermidade atual. Aqui, vocês têm que ter cronologia. É como se vocês fossem fazer uma redação na escola. Início, meio e fim. Vocês vão fazer isso aqui. Início, meio e fim. Vocês têm que tentar fazer o mais possível sequenciado. Tá? Prof, mas e se meu paciente é aquele paciente combo que ele tem 70 mil problemas em uma coisa só? Não tem problema. Vocês, em cada parágrafo, destacam uma situação. Certo? O que vale lembrar? Que vocês não podem esquecer disso. Quando começou? Escreve isso do lado da folha antes de vocês fazerem o antecedente da enfermidade atual. Quando começou? Como se apresentou? Como se presenta? O que varia? Né? Ou, o que que outro? Ou tem outra manifestação associada? Ou tem algum atenuante? Algum agravante? São perguntas básicas. Tá? Mas eu, como médica, se eu ler o seu antecedente da enfermidade atual, eu preciso, pelo menos, entender o processo que levou ele ali. E se tiver organizado e bonitinho, não tem problema nenhum. Exemplo. Paciente ali que chega, né? Ou que apresenta uma hemorragia digestiva. Tá. Como é que você pode colocar? Você não sabe o diagnóstico ainda. Só pelo que ela te contou. Então, olha lá. O paciente apresentou uma deposição negra de consistência pastosa de olor muito penetrante. Isso, com certeza, me lembra algo chamado melena. Não preciso nem ter muita dúvida. E isso aconteceu quando? À noite antes da consulta. Dona Francisca, isso aconteceu mais vezes? Aconteceu, doutora. Aconteceu duas vezes mais. E logo ela relatou que ela foi se sentindo muito fraca, né? Debilitada. Os familiares ali que estavam acompanhando ela falaram assim, olha, doutora, ela realmente ficou com a pele fria, a pele mais sudorosa. Você pode colocar isso? Posso. E quando ela se colocava de pé, ela se mareava. Pronto. Você, sucintamente, faz com que eu entenda que é uma paciente que provavelmente esteja num quadro de hemorragia digestiva. Ok? Essas todas as características me levam a pensar. E também me leva a pensar que é uma paciente que provavelmente pode estar entrando em choque hipovolêmico. por quê? Porque é uma paciente que está se sentindo débil, uma paciente que está sudoreica, uma paciente que está com as extremidades ou que está com a pele fria. Uma paciente que quando se põe de pé se mareia. Viu como é simples? Eu já consigo montar algo em minha cabeça. Olha isso aqui. A paciente começou três dias antes com dor a urinar. Tá? Beleza. Né? E é desde então, sim, começou a urinar muito seguido. Então, isso indica que de pouco em pouco, em pequenas quantidades. Toda hora, praticamente, tempo em tempo, mas em pouquinho em pouquinho. e quando ela urinava, aí eu já, quando o meu paciente, gente, fala assim, dor a urinar, as minhas, as minhas perguntas têm que ser relacionadas o que? Ao fato de urinar. Como é que é essa urina? Qual que é a cor? Tinha mau cheiro? Não tinha? Quantidade, tá? Como está ali? A urina tinha um mau olor e a urina estava mais túrbia. Um dia depois dos primeiros sintomas, se agregou ao quadro dor em fossa lumbar direita e febre. Então, é uma paciente que tinha dor só para urinar. Né? Todas as características da urina. Logo, a paciente teve dor na fossa lumbar, que é uma dor localizada, tá? Fossa lumbar direita e febre. Então, opa, será que me leva a pensar no quê? É uma paciente do sexo feminino, galera. É uma paciente que eu tenho que sempre pensar nos dois lados da moeda. Pode ser uma uretritis, pode ser uma, como ali está, uma pielonefrite. Não importa. Eu vou explorar. Tá? E como o quadro não passou, ela resolveu consultar. Beleza. então eu sei que a minha exploração vai ser o quê? Vai ser a nível tóraco lumbar. E se tem febre, opa, pera lá, graduou, né, para dizer que é febre, provavelmente ela deve ter relatado que ela colocou termômetro, estava 38.7, 38.8. Então, evidencia uma febre. Tá? Preste atenção. Quando a gente fala fossa lumbar direita, colocou lá, fossa lumbar direita, né, colocamos isso em termos técnicos, porém, seu paciente pode dizer para você que doía o rim, que geralmente eles falam, né, ai, dói minha bexiga, doutora, então dói a zona hipogástrica. Ai, doutora, dói meu peito, então a zona retroexternal. Beleza. Não tem problema. Tá? Se o paciente, a gente às vezes está tão perturbado porque dor perturba, dor estressa, dor irrita, você pode dizer para o seu paciente simples, me mostra onde dói, não precisa nem falar muito, só me mostra. Com certeza ele vai, se a dor for localizada, ele vai dizer. Então, no nosso antecedente da enfermidade atual, a gente pode colocar termos técnicos? Deve. Claro, se vocês sabem, né, só que eu ressalvo a vocês aqui um detalhe. Vocês não precisam usar as mesmas palavras que usa pacientes. Por exemplo, em algumas, alguns casos é necessário. Pacientes psiquiátricos e neurológicos, tá? Então, a gente sempre deve para esses pacientes colocar e respeitar a frase como tal foi expressada. Porque pode ser que ele esteja no surto, pode ser que ele esteja confuso, e isso expressa o estado de saúde desse paciente, né, expressa como ele está. Tá? Mas, professora, posso colocar dissúria? Pode. Professora, posso colocar polaquíria? Pode. Professora, posso colocar epigastralgia? Pode. Eu posso colocar odinofagia? Pode. Aqui vocês podem usar e abusar, porque quem vai ler geralmente é o médico, o enfermeiro e o técnico. Beleza. Vamos lá. Antecedentes remotos da enfermidade atual. Aqui, os alunos confundem o quê? Presta bem atenção. Não necessariamente, gente, o seu paciente deve ser um control V, control C. Pode ser que no primeiro caso foi de um jeito e na segunda forma de apresentação foi de outra. Mas, existe uma semelhança entre ambas passagens, tá? Então, é um quadro similar, não que tem que ser idêntico, porque às vezes vocês não anotam porque não é igual. Então, olha lá, pode colocar paciente refere quadro similar a aproximadamente um mês atrás. Paciente não refere quadro similar ou paciente nega. Pode? Pode. Deixa eu só aceitar esses alunos aqui. Tá? Pois não? Débora, o que é dificultoso? Diz pra mamãe aqui, o que é dificultoso pra você, o antecedente da enfermidade atual? Por quê? Eu sei que é pra maioria dos alunos também, mas por quê? Tá. O que que eu ia, o que que eu sugiro? Encaixar, né? Eu sei. O que que eu sugiro? O paciente, quando ele tá num quadro doloroso, né? Quando ele está num quadro eufórico, né? Que ele vai consultar porque algo realmente está incomodando, ele vai começar a atropelar. Tá? Mas, pra que isso fique de uma forma fácil e simples, você vai conduzindo. Vamos dar um exemplo aqui, Débora, você, você me diz assim, ah, doutora Mário, chega no meu consultório e fala assim pra mim, ai, eu tô com uma dor de estômago, uma dor de estômago tão grande, doutora do céu, que eu nem sei te contar. Você vai falar, eu vou falar pra você o quê? Eu vou falar, olha, Débora, calma, vamos lá. Débora, você tem dor de estômago, você tá me referindo que tem dor de estômago, vamos fazer a semiologia da dor, tá? Primeira coisa, então você fez ali, a alícia, aonde que dói, aonde que não dói, se irradia, se não irradia, se qual que é a característica, é punçante, é uma dor queimante, urente, pronto. Eu vou te perguntar, Débora, quando você come, essa dor passa ou essa dor aumenta? Aí você vai dizer, aumenta. Então, isso é um agravante, a comida é um agravante aí. Débora, se você toma um medicamento, né, você fala assim, ah, doutora, eu tomo um omeprazol, então, paciente relata, ingesta, do omeprazol, ou de omeprazol, e não cede, né, significa que, por mais que você tome, isso continua doendo seu estômago. Beleza. aí eu vou te perguntar, quando começou esse quadro? Há um mês atrás, um mês atrás começou. Mas, Débora, fora a sua dor de estômago, existe algo a mais que te incomoda? Ah, tem, doutora, porque toda vez que eu tenho essa dor de estômago, eu tenho dor de cabeça e náusea, e às vezes eu tenho vontade de vomitar. Ponto. É vontade de vomitar ou vomita? Ah, não, é só uma vontade. Tá? Beleza, é diferente. Geralmente, o paciente, ele vai colocar todo o problema de saúde dele aí. Ele vai falar que ele já foi atropelado, que ele já teve um acidente, e que dói o braço, mesmo que ele foi consultar pela garganta, isso acontece. Qual que é o seu papel? Bom, aqui até aqui é o seu problema. Fechou. Pronto. Vamos pular a etapa. Senhor ou senhora, sentiu já isso antes? Não, nunca. Não refere ou nega. Aí você conduz. Então, essa questão do antecedente da enfermidade atual é difícil vocês colocarem cronologicamente, por quê? Porque o paciente está tão afoito e ele precisa dizer tudo o que acontece que vocês não conseguem organizar. Partem sempre do princípio, se a dor é no estômago, eu vou referir a dor no estômago. Esse é o ponto importante. Se vomitou, se teve outras coisas, eu vou agregando a minha história. Tá? Beleza? Entendido? A gente vai trabalhando isso para vocês terem mais confiança, tá bom? Aí a Débora vira e fala assim para mim, ah, professora, você falando agora aí, né, é fácil, na hora de eu fazer é difícil. mas a gente vai, vai, fica tranquila que a gente vai melhorar esse aspecto para vocês, para dar mais confiança, tá? Então, um antecedente remoto da enfermidade atual, ou vai referir ou não vai, gente, aqui não tem mais ou menos, não tem fantasia, ou é ou não é. Beleza. O que eu sempre digo aos meus alunos, gente, antecedentes patológicos pessoais, tá? Ó, você vai ter um paciente que ele vai dizer assim, eu tenho tudo, eu já operei de tudo, eu sou todo remendado, tá? Por exemplo. Tá bom. Vamos priorizar aqui. Se ele fez uma operação em menos de seis meses, isso é prioridade, é algo que ainda pode ser recente, tá? Mas se esse procedimento cirúrgico tem 15 anos, já é algo que não é tão recente, então a gente não precisa ter tanto cuidado. Beleza? Mas olha, o que que eu priorizo aqui em antecedente patológico pessoal? Tá? Eu priorizo, gente, se esse meu paciente, ele tem comorbidades de base, tá? Por exemplo, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, se é um paciente asmático, se é um paciente que tem história neoplásica, se é um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, isso eu posso priorizar. ou é um paciente que sofreu um acidente há um mês atrás e precisou passar por uma cirurgia de retirada de cólon, né? Tantos centímetros de cólon. Isso é algo recente? É. É importante? É. Tá? Principalmente quando a gente fala hipertensão e diabetes. Aí o paciente geralmente fala assim, Seu Pedro, e aí? O senhor tem problema de diabetes? Tenho, tenho sim, senhora. O que que o senhor toma, Seu Pedro? Ah, não sei. Paciente não refere, o paciente não sabe. Há quanto tempo? Há cinco anos. Beleza. Seu Pedro, o senhor tem hipertensão? Não. Seu Pedro, o senhor tem pressão alta? Tenho. O que que o senhor toma? Ah, doutor, eu tomo acho que atenolol, algo assim. Quantas miligrama? O senhor lembra? Lembro. Vamos lá, ele fala as miligrama. Seu Pedro, quantos anos que o senhor tem que trata disso aí? Há cinco anos já. O difícil é quando o paciente diz assim pra você, Olha, eu sou, eu tenho pressão lá, doutora, já me falaram uma vez, mas eu não tomo remédio não. Aí você não sabe quanto tempo, você não sabe a condição clínica do paciente, piora tudo, tá? Ou quando o paciente diz assim, eu não tenho nada, nada eu nunca tive. Então, tá bom, não tem nada, nunca teve, ok. Mas não se esqueçam, diabetes, hipertensão, neoplasia, cirurgias, né, próximas ou prévias, isso é importante, tá? Até antecedentes psiquiátricos é importante. Se toma mais de uma medicação, gente, aqui vocês são obrigados a colocar a medicação que toma, a miligrama, se possível, ok? E há quanto tempo faz o uso dessa medicação? Antecedentes patológicos familiares. Aqui, não é necessário você perguntar da família inteira. quem que você vai perguntar? Você vai perguntar dos pais e dos irmãos. Ah, professora, posso perguntar dos avós? Pode, mas a gente dá preferência a pais e irmãos, tá? Prof, o que que a gente pode perguntar, né, o que que a gente pode investigar aqui? Mais uma vez, quadros, né, pacientes que são hipertensos, diabetes, deslipidemia, tá? Qualquer antecedente de síndrome ou de enfermidade coronariana, se teve um, se o pai já infartou, se o irmão já infartou, ou é, diagnosticado anginoso, câncer, tá? A gente destaca mama e cólon, isso é muito importante, tá? Professora, AVC conta? Conta, com certeza. Alergia conta? Conta. Asma, transtorno psiquiátrico é importante. Enfermidade genética, tá? Dentre outras. Então, vai colocar lá, pai, diabético, hipertenso, refere que há três anos atrás sofreu um AVC. Mãe, diabética, hipertença, refere que há três anos atrás foi descoberto câncer de mama no quadrante super externo. Claro que se a pessoa souber, tá? E irmãos, não refere. Porque às vezes não sabe. Pronto. Você já sabe que ali corre um risco grande do seu paciente ser diabético, ser hipertenso, ter um risco, né, de um favorecimento neoplásico, então, tudo isso é importante. não pode esquecer dos antecedentes ginecobestétricos. O professor, mas eu não sou ginecologista, mas você é médico. O senhor tá perguntando nada que seja específico ginecológico, que só um ginecologista pode saber. Não, qualquer médico. Menarca, né, se a paciente faz o uso de métodos anticonceptivos e qual, tá? Quanto tempo? A data da última menstruação? Ah, teve parto? Sim, normal, cesário, aborto? Qual que é o seu ritmo menstrual? Como é que é? Ah, regular, irregular, tá? Você não precisa saber específico, mas é só uma prévia do que possa estar acontecendo. Por quê, gente? Toda paciente, toda paciente que apresenta dor em hipogastro, dor em fociliaca, ou até mesmo dor no hipocôndrio direito, né, que é um signo muito importante que vocês vão conhecer lá no abdômen, são pacientes que podem ter afetações a nível pélvico e repercussão a nível abdominal ou em qualquer outro sistema. Então, a gente tem que saber, tá? Quando foi o início das relações sexuais, professora, isso também tem que perguntar, não é um caráter obrigatório, ok? Tá? Mas se você quiser perguntar, fique à vontade. Número de parejas sexuais, menopausa, e quando foi o último preventivo? Ah, eu fiz há 10 anos atrás meu último preventivo. Então, você já sabe que você vai solicitar um preventivo para aquela paciente. Beleza? Habitoso. Ah, meu Deus, aqui é um problema sério. Ninguém fuma, ninguém bebe na frente de médico, né? É fato. Só que o que que acontece aqui? Aqui nós temos um probleminha porque talvez o bebê e o fumar para você, médico, né, seja uma visão e para o paciente outra. E aí? Fica como? Então, a gente sempre pergunta, gente, quantos cigarros o senhor fuma, né, por dia? um exemplo. Ah, eu fumo 30 cigarros por dia, tá bom. 30 cigarros é mais que uma carteirinha, né? Não sei nem dizer o nome direito daquilo lá. Acho que é a carteira que fala. Mas, quantos anos você é fumante? Ah, eu já sou fumante, eu fumava desde quando eu tinha 12. Se ele tem 65, faz o cálculo. Quanto? Então, a gente sempre deve estimar aproximadamente essa quantidade, por mais que a gente não vai saber com certeza, tá? Então, você pode aí colocar que ele fumou 10 carteiras, 15, 20, 30 carteiras, 50 carteiras de cigarro no ano, um exemplo, tá? O que que você tem que explicar ao seu paciente? Que não importa se ele era fumante e se ele deixou de ser fumante. Se ele deixou de ser fumante, há quanto tempo ele deixou de ser fumante? E quanto ele fumou? Por quê? Porque você tem que sempre explicar que o dano, né, que é a questão do fumar, sempre vai levar o paciente a ter um dano acumulativo. Então, não é porque ele deixou de parar, ou ele parou de fumar um ano atrás, que o pulmão dele já tá reestabelecido. Não, só não progressou, tá? Então, isso é importante vocês também perguntarem. Agora, aqui, na bebida alcoólica, vocês vão ter briga. Briga sim, saudável. Seu Pedro, o senhor toma? Tomo nada. Mas não toma mesmo, seu Pedro? Não, nem nunca tomei na minha vida. E você olha pro paciente, tá escrito na testa dizendo assim, eu bebo todo dia, mas tudo bem, né? Aí você fala, mas é verdade, seu Pedro, o senhor não bebe? Não. Ei, seu Pedro, aí você como médico, você dá aquela jogadinha, né? Nossa, seu Pedro, como é bom dar um churrasquinho no final de semana, tomar uma cervejinha de vez em quando, é bom, viu? Mas que bom que o senhor não bebe. Ah não, cerveja eu bebo. Opa, já mudou a história, né? Pra quem não bebia, agora bebe. Então, hum. E é importante, gente, a gente sempre perguntar o que bebe, tá? Se é um licor, se é um whisky, se é cerveja, se é cachaça mesmo, né? A famosa canha. Isso é importante. Claro que a gente não tem como ter uma estimativa, geralmente o paciente bebe, bebo socialmente. O que é o socialmente pra ele? É 15 garrafas de cerveja numa noite, um exemplo, tá? Ou duas garrafas de vinho, isso é social pra ele. E a gente sabe que isso não é o social. Mas não tem, às vezes, como a gente fazer uma estimativa de gramas, ok? O que a gente sempre fala assim, o que é o recomendado, né? Aliás, o que não é recomendado, não é recomendado 60 gramas de ar de etanol para homens, tá? O valor é bem mais inferior, e 40 gramas para as mulheres. Professora, mas esse cálculo por grama é difícil, sim. Por isso, geralmente, a gente pergunta, é lata, é garrafa, é copo, o que que é? Tá? Outro detalhe importante. O que a gente tem que saber? Né? A gente tem que saber o seguinte, há quanto tempo esse paciente começou? Tá? Ele vai sempre referir, ah, eu bebo só final de semana, ou eu bebo há 15 anos, ou nunca bebi. Mas aqui eu falo que vocês vão ter uma briga, porque nunca bebe. Quando bebe, bebe pouco. Alimentação. Alimentação também é um fator importante quando vocês, principalmente aqueles que forem fazer o internato no Paraguai, tá? Não estou dizendo que isso seja um hábito somente do país. Porém, alertando vocês, na grande maioria das vezes, os pacientes, os nossos pacientes, pelo menos, que iam me procurar, eram diabéticos, hipertensos, epidêmicos, mas não tratados. Seu Pedro, o que o senhor costuma comer de manhã? Ah, marineira, né? Que mais? Tortilha, que mais? Ah, às vezes eu como uma milanesa. Então, assim, a ingesta, né, dessa, desse alimento, completamente calórico, perdão, isso tem toda a diferença no nosso questionamento, tá? Uso de drogas, consumo de marihuana, cocaína, ou seja lá, na, a gente sempre tem que perguntar, tá? Por mais que, para alguns, isso pareça uma afronta, a gente sempre pergunta. Resumo, no final de tudo, vocês vão ter uma impressão diagnóstica, aqui tem branco, e é assim mesmo, tá? Não é que eu esqueci de colocar nada, não. O que que é impressão, professora? É uma impressão. Tipo, ah, eu acho, eu tenho a impressão, que seja um quadro de uma, deixa eu colocar aqui, uma cirrose. Perfeito. Não, pode ser uma hepatite. Você tem uma impressão, essa impressão pode ser hipótese, é a mesma coisa, tá? Impressão ou hipótese diagnóstica é a mesma coisa. Então, você pode colocar dez coisas ali, tá? Logo, você vai ter que chegar a um diagnóstico síndrome, né? Então, você vai fazer o seu diagnóstico síndrome, que eu vou explicar pra vocês essa sequência. E, por fim, você vai ter que chegar num diagnóstico. Mesmo você precisando implementar método auxiliar de diagnóstico ou não. Beleza? Mas você vai ter que chegar. Tá, professora, até aí eu entendi bem. Ok. E o que mais que vocês têm que fazer? o que eu sempre falo e sempre vou falar e sempre falarei. Diagnóstico diferencial. A gente tem que trabalhar nas possibilidades dessa vida. Bom, o que difere hepatite de cirrose? Né? O que difere hepatite de cirrose é de câncer hepático. Por que que eu monto um diagnóstico diferencial? Pra eu ter certeza no meu diagnóstico. se eu excluir cirrose, se eu excluir câncer hepático, então eu fico com quem? Com o que sobrou. Com o que sobrou, aí eu confirmo. Beleza, show. Isso eu vou também ajudar vocês. E por fim, claro, o plano e a conduta para com esse paciente. A internação, o que é que vocês vão fazer, antibiótico, profilaxia, esses detalhes todos. Tá? Esse é só um repasso da nossa aula. Alguma pergunta até então? Natacha, você já quer o link? Não acredito. Professora? Oi? Numa impressão diagnóstico, a professora falou, citou que eu posso dar vários ali exemplos, né? Vamos por cinco ali, mas sempre voltado para a mesma coisa, né? Ah, fato. Sempre esses têm que bater. Ou sintomatologicamente, ou pela manifestação clínica geral, ou pelo agente etiológico, tá? Porque imagina você coloca lá, suspeita de diagnóstico TCE, ou uma impressão diagnóstica TCE, TCE e um... O que que poderia ser algo muito improvável aqui? Uma pancreatite, né? Poxa, você tá falando de duas coisas completamente distintas, não que não possa acontecer. Possa, mas você tá dizendo duas coisas. E, gente, meus filhos, o que que às vezes também pode acontecer? pode acontecer do nosso paciente ter muito mais de um diagnóstico. Por exemplo, se vocês têm um paciente que apresenta insuficiência, tá? Insuficiência cardíaca, conhecida. Esse mesmo paciente, ele pode apresentar um derrame pleural. Esse mesmo paciente, ele pode apresentar uma hipertensão portal. Então, assim, em um diagnóstico, às vezes, ele pode levar a outros leques diagnósticos. e isso aí, a gente vai ter que trabalhar um a um, tá? É aquele famoso paciente combo. Um paciente que apresenta EPOC, um paciente que apresenta metástase, um paciente que apresenta insuficiência cardíaca, esses são pacientes combo. Paciente que apresenta lúpus, então, assim, é uma cascata de informação, tá? Há alguma dúvida? Tranquilo? Deixa eu abrir o outro slide, só um pouquinho. E aí?